Vamos falar de combate aos sintomas das arboviroses no Vale do Aço, o combate da sequência também por meio da aplicação das vacinas. A boa notícia é que a idade do público-alvo foi ampliada. A reportagem aqui, pode balançar. A informação foi divulgada nas redes sociais da Secretaria de Estado de Saúde. A vacinação contra a dengue foi ampliada para crianças e adolescentes de até 14 anos de idade. No Vale do Aço, dois municípios ofertam a vacina. Em Coronel Fabriciano, a vacinação é feita nas escolas e em Timóteo, nas unidades de saúde do município. Para a região do Vale do Aço, foram disponibilizadas mais de 5.400 doses da vacina contra a dengue. Porém, somente 8% das crianças com 10 e 11 anos de idade receberam a primeira dose do imunizante. Conforme o painel de monitoramento de casos de arboviroses da Secretaria de Estado de Saúde, o Vale do Aço tem 8.014 casos de dengue. Duas pessoas morreram pela doença em Coronel Fabriciano. A região ainda tem 18.457 casos de chikungunya e nove mortes pela doença. Somente em Ipatinga foram sete óbitos até o momento. Um em Timóteo e outro em Vargem Alegre, no colar metropolitano do Vale do Aço.